Olá, meu nome é Gustavo Gomes e eu sou médico nuclear da Clínica Núcleos. No vídeo de hoje, eu apresento um trecho do Abinar, o papel da medicina nuclear no fluxo diagnóstico da amilodose cardíaca, onde a colega Janaína Magalhães, médica nuclear, pergunta ao Dr. Carlos Chinoco sobre a curácia da cintilografia cardíaca com pilofosfato na amilodose cardíaca e faz alguns comentários sobre métodos diagnósticos. Para assistir o Abinar completo, clique no link na descrição do seu vídeo. Fique bem e até uma próxima! Doutor, o que acontece é que a gente vê que, obviamente, a morbidade desses testes não invasivos é muito menor do que a biópsia, que é invasiva. E a gente espera que isso faça com que esses testes sejam empregados em maior número de pacientes, inclusive aqueles pacientes que vão entrando com probabilidade pré-teste menor. Aqueles pacientes que vão chegar a paixados discretos, essas insuficiências cardíacas, igual o Leandro falou, que inicialmente não seriam investigadas. algumas hipertrofias discretas de VE. Enfim, eu queria saber o que você acha desse aumento, provavelmente, o aumento desses exames em pacientes com probabilidade pré-teste. Se isso traria maior número de falsos positivos, se traria redução da curácia diagnóstica. Eu queria ver sua opinião sobre isso. Foi muito boa a sua pergunta, excelente. Esse foi, inclusive, o tema até de uma apresentação da atual presidente da ASNIC, a doutora Charmila Dorbala. Ela esteve aqui no Brasil, que não é para sair pedindo pesquisa com cintilografia, com pirofosfato, para todos os pacientes. Então, você tem aquele rito que tem que ser feito. Ah, eu tenho paciente ciscardíaco com fração de injeção normal, vou pedir. Não, o paciente tem que ter ciscardíaco com fração de injeção normal, e tem que ter alguma suspeita ecocardiográfica, tem que ter uma hipertrofia, tem que ter o epical sparing, tem que ter na ressonância o padrão de realce tardio. Senão, você vai ter uma população com muito baixa probabilidade de pré-teste, como você falou, e que você vai aplicar um exame e daqui a pouco você vai estar tendo falso positivo. Então, eles viram isso lá nos Estados Unidos, e realmente eles estão tendo assim. Eu vi essa publicação do Jack, eles fizeram em um ano, em um ano, mais de 200 exames em um serviço pesquisando a amiloidose. Quer dizer, hoje é um exame que está sendo muito frequente. Você imaginar aí, 50 semanas no ano, eles estão fazendo mais de 4 casos por semana. Aqui a gente tem feito um a dois casos, às vezes, por semana. Mas está se tornando muito mais frequente, como o Leandro falou, não é que a doença está mais frequente, é que há, agora, ferramentas que permitem o diagnóstico não invasivo, há uma mobilização, porque há um tratamento que você consegue diminuir a mortalidade, diminui 30% a mortalidade, e que isso está na mão do cardiologista, e que ele consegue, agora, encaixar o paciente nessa investigação. Então, aumentou a consciência que a doença está presente. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, como médico nuclear, levar a informação correta, qual o grupo de pacientes que deve se beneficiar, que deve fazer. Então, são os pacientes que têm as red flags, Então, pacientes que têm uma hipertrofia ventricular que você não consegue explicar, tem uma estenose aórtica low flow, low gradient, você tem um paciente, isso é bastante interessante, que tem aqueles outros comemorativos ortopédicos, ruptura espontânea de bíceps, estenose, síndrome do túnel do carpo bilateral, estenose da coluna, do canal lombar, isso são dicas, principalmente da forma wild type. E pessoas que têm amiloidose, casos de amiloidose na família, polineuropatia presente na família, também aumentam a probabilidade. É hoje, assim, uma discussão multidisciplinar e que o médico nuclear, cada vez mais, ele está presente. A gente tem visto, assim, muitos casos e, geralmente, é isso que você falou, o paciente fica anos com aquela doença, o Leandro comentou isso também, e que antes era não investigado, não visto, há um paciente que tem CS cardíferos, a injeção preservada e que tem hipertrofia. Só que hoje, você já tem um outro conhecimento, uma outra investigação e, às vezes, o paciente vai no outro médico, é acompanhado anos, já viu alguns casos, assim, com o médico, aí vai para o outro médico, tum, uma consulta, o cara dá o diagnóstico, aí o outro médico fica arrasado, né, que não pensou naquilo e tal, e, realmente, a gente tem que aumentar, difundir esse conhecimento com a comunidade cardiológica, porque está mudando rapidamente esse conceito, e eu acho que a atividade começa como núcleos, ajudam bastante. e aí e aí Tchau.